Foda-se! Foda-se! Já viste? Ao menos isto está a sobrevivor! Só se fazia barras desse lado! Caralho! Pardão que caralho! Olha, eu adoro mesmo! Ele puxou-me o cabelo! Ah, então, nasceu! E eu a pensava que estava a ficar preso na alguma cena! Não! Ou ficou... Ainda bem que eu estou a filmar, que é para eu ouvir essa merda de vocês não vêm a dizer! Não, vai dar as coisas para aí! Só que é... Você não sabe que vais tirar com o tablet? Sim, e depois tiras também!